Vamos lá galera, mais uma missão secundária aqui em The Witcher 3, Bastião. Essas duas tarefas aqui dessa missão, elas foram concluídas no momento que a gente veio pegar os equipamentos da escola de bruxo do lobo. Mas vamos editar o vídeo aqui pra gente ver tudo em sequência bonitinho. Vamos vasculhar. Nossa. Opa. Vai deixar eu explorar em paz ou tá difícil? Mais um. O medalhão está saltando, mas não vejo nada. Quem sabe a lâmpada revele mais. A gente precisa usar a lâmpada que a Keira deu pra gente pra vasculhar aqui agora. Um bruxo costuma lutar com uma espada de prata ou de aço, mas ele deve saber como usar todas as armas. Machados de guerra, martelos, estilingues. Hoje tem treinamento de arco. Erre o alvo e você me deverá 50 apoio de braço. Acerte e me deverá 20. Agora vamos! Ah, eu achei isso. O bruxo costuma lutar com uma espada de prata ou de aço, mas ele deve saber como usar todas as armas. Machados de guerra, martelos, estilingues. Hoje tem treinamento de arco. Erre o alvo e você me deverá 50 apoio de braço. Acerte e me deverá 20. Agora vamos! Nada. E se é uma espada ou um batedor de ovos, ataque com o punho, não com o cotovelo. Outra vez. Eu acho que eu vou ter que subir ali, não. Vamos tentar subir aqui, para ver se tem alguma interação aí. Caramba, eu subi aqui. Aqui à toa. Opa. Um jifre. Algo está acontecendo. Você se esconda, espere até eu voltar. Sim, eu sei que vocês treinaram com espadas, mas ainda são uma merda com elas. Quero vocês atrás daquelas pedras e fiquem calados. Ansinho. Não é um massacre completo, senhor. Aparições. Elas vão tentar me deter. Não. 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 O que é isso? Se cuida garoto Se cuida garoto